Todos os candidatos a cargos majoritários no Ceará estão com seus registros de candidaturas deferidos, aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral. No domingo, na reunião dos integrantes do TRE, em períodos próximos do encerramento das campanhas eleitorais, a justiça eleitoral funciona aos sábados, domingos e feriados. Por isso, na reunião do último domingo de ontem, domingos foram registradas as candidaturas da deputada estadual Érica Amorim, candidata ao Senado na chapa liderada por Roberto Cláudio, da deputada Augusta Brito, candidata à primeira suplente de Camilo Santana. Ela, Augusta, estava com o registro ameaçado por ter sido incluída na relação de pessoas consideradas ficha suja pelo Tribunal de Contas da União, por irregularidades na prestação de contas de convênios feitos enquanto ela era prefeita do município de Graça, ou do Graça, na Serra da Ibiapaba, convênio feito com o governo federal, cuja prestação de contas foram consideradas irregularidades e regulares pelo Tribunal de Contas da União. Os juízes do TRE entenderam que o julgamento das contas dela ainda depende de recursos.